Música Tá bom pra chorar Pra nós todos Que sempre que quer Não é de um sinal de vida De onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar Que você está bem Não tem nada nos braços De um outro qualquer É melhor Do que sofrer De saudade de mim Como eu tô de você Pode ver Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só Pra você Quero te ver Dando volta no mundo E lá atrás de você Sabe o que Dizendo pra um dia Você se encontrar e perceber Que o que falta em você Você vê Dando volta no mundo E aí Dando volta no mundo Dando volta no mundo Dando volta no mundo E aí Dando volta no mundo Deixa pra lá Nada adianta esse copo de agora não dá Nada dói, seu amor Eu te quero é agora e não posso nem vou te esperar Esse lance do tempo nunca o chocou Sempre que der Mande um sinal de vinda de onde estiver nessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar por você está bem Vou deitada nos braços de um outro qualquer É melhor Do que sofrer De saudade de mim como eu estou de você Pode crer que essa hora eu não quero pra ninguém Imagina só pra você Quero é te ver Quando volta no mundo e vai atrás de você Sabe o que? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber De tudo que falta em você Sou eu Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí